A gente tava lá no domingão de Super Bowl, assistindo o Tom Brady, o Giselo, perder o Super Bowl dele, coitado. Hello darkness, my old friend. Super Bowl é coisa de comercial, é coisa de trailer. Mas aí acaba o jogo e pei, na sua cara, Netflix vai e solta um filme do nada. Do nada. E a gente vai falar sobre o Cloverfield, um paradoxo aqui agora. Ó, melhor do que o filme foi toda essa campanha, todo esse negócio da Netflix aí, porque os caras realmente potencializaram todo o lançamento desse filme. É que nem o comercial da Oprah lá, você ganhou, você ganhou agora, o Cloverfield de novo pra assistir. Não tinha saído nenhum trailer, nem nada. Nada, nada, nada. Nem o título do filme tinha. Antes era o God Particle, né? É, exatamente. E aí tá lá, o filme, já pra você assistir. Ia estrear em abril, a Paramount fez um acordo com a Netflix e agora nós temos esse filme na TV, ali. Na televisão. No seu celularzinho, no seu tablet. Pra mim, esse é o filme mais fraco dos três, assim, de longe. Então, a informação que apareceu aí é que esse projeto foi sugerido, ele rodou e tal, e o J.J. Abrams e a Bad Robot chegaram no cara que tava sugerindo essa ideia e falou, pô, gostei desse projeto aí, não sei o que, vamos fazer como se fosse parte de Cloverfield. E aí o cara inseriu na mitologia, colocou monstro, colocou umas coisas lá de Cloverfield, mas não é exatamente um projeto que foi concebido na Bad Robot, assim como o primeiro filme, assim como o segundo, sabe? Isso explica muito. Isso explica muita coisa e é por isso que esse filme também tem cara de... Sabe quando você tem aquele negócio família, que é o negócio que você faz as comidas, você faz uma comida autêntica, de repente vem aquela grande rede de varejo e compra o seu negócio, e aí faz um negócio que é completamente genérico e não tem nada a ver com nada? É o que aconteceu com Cloverfield, é isso. Ah, agora eu entendi! Nesse, pra mim ele faz uma colagem de vários filmes espaciais, de solares, o Enigma do Horizonte, Alien, sabe? Faz uma mistureba ali e aí ele cria cenas legais, o braço andando sozinho, o braço fala mó legal. Eu gostei desse jeito. E, sabe, no fim das contas, cria umas relações de personagem, ah, o alemão e a chinesa tem um negócio, mas, tipo, é tudo tão jogado, sabe? É o começo do filme que, tipo, faz aquela montagem, assim, cientistas, estamos há muito tempo aqui, aí fica a trilha, abre e tal, e no fim é... Não tem impacto nenhum, nem parece que os caras estão lá, tipo, há dois anos e tal, você não vê o reflexo nas pessoas. É genérico nesse sentido, né? É um filme que não tem um peso, assim, os personagens super dramáticos, aquela coisa, ah, a mulher perdeu o filho e o cara tá na Terra, outro não sei o quê, tipo, você não sente o peso das coisas. Não, e a própria nave se voltando contra eles fica meio jogado, assim, tá, mas por quê? Aí não só isso, tem o filme espacial e tem também o filme que se passa na Terra, que é uma coisa que ele tenta resgatar lá do primeiro Cloverfield, o cara que vai dirigindo, e aí tá acontecendo as coisas, tem os vultos. Ou seja, você faz um pastiche não só de filme espacial, mas faz um pastiche do primeiro Cloverfield... Da própria franquia. Da própria franquia, então eu acho que é isso que deixou um pouco todo mundo decepcionado e tal. Uma hora aparece uma matéria, e o cara está falando, ele explica todo o conceito do paradoxo de Cloverfield. Aí beleza, ok. Aí depois eles demoram ainda, eles são cientistas, tá todo mundo lá, o americano, toda aquela galera de várias partes do mundo, todos eles, assim, super qualificados para fazer essa missão que salvará a Terra da sua crise de energia, e aí eles demoram um tempão para chegar à conclusão... Eles precisam que outra pessoa explique para eles, o maior físico do planeta vai para lá para fazer um acelerador de partículas e não sei o que lá, e ele não consegue... Ah, para, né, velho? Não, e nós estamos lidando com coisas além da minha compreensão. Nossa, sério, o cara perdeu o braço, o braço pensa... A atriz principal tem um dilema interessante, que se você conseguisse explorar isso bem, do tipo, a mulher vai, acontece um negócio com os filhos dela, ela vai para outra dimensão, encara outra realidade... Velho, é um dilema até interessante, dramaticamente. Mas é tudo mal feito, entendeu? É o Solaris, sabe? Que você pega a ideia, tipo, que os seus sonhos ganham vida. Então, tipo, você tem uma grande perda e ela está ali na sua frente, mas ela não é real. Então, como que você lida com aquilo? Você aceita, você abraça aquele sonho, sabe? Ou você tem que lutar contra ele? Isso é legal, é bem construído, tem tempo, tem... Cria expectativa. Ali é tudo meio jogado, é tudo aquela montagem do início, assim. É que tudo que acontece é extremamente esperado, assim. Tipo, até o vilã do final, ou o vilão, todas as viradas são previsíveis, o que é uma parada que Cloverfield nunca foi, né? Os dois últimos filmes, assim. Tem uma coisa nesse filme que ele tenta seguir de Cloverfield, que é muito particular, que é o fato de você fazer filme barato e gênero barato. Ou seja, o primeiro Cloverfield era o filme de monstro, o segundo é aquele filme de paranoia, e agora é uma coisa de, realmente, de ficção científica espacial, mais barata mesmo, de filme B, o braço que anda sozinho. Aí tem uma hora que o braço vai mandar uma mensagem, aí a mensagem, o que que é? Você tem que tirar não sei o que de onde. Pô, sério mesmo que eu tô aqui? Peraí, eu só lembrei de família Adams nesse momento. Ah, não. É a mãozinha da família Adams. Como que o braço sabia, entendeu? O braço recebeu uma mensagem, o braço era do outro cara, sabe? Eu quero saber em que livro de física sobre paradoxo temporal tá escrito que o braço saberia que o negócio ia tá dentro do braço. Não, o braço é consciência. Eu fico triste que o filme não seja foda, porque aí fica aquela coisa, ah, foi feito pro vídeo, sabe? Filme pra TV ou coisa assim que já tinham várias pessoas menosprezando. E o pior é que não foi. Esse filme foi negociado da Paraná, ele ia sair no cinema mesmo, e a Netflix foi e comprou o filme, e ele tá aí disponível no mundo inteiro e tal. Então assim, pra um filme que se saísse no cinema ia ser um lixo completo, tipo, as pessoas falam, caralho, que filme horroroso. Mano, esse filme se saiu muito bem por causa do marketing. É, mas aí você dá munição pra quem critica esse tipo de negócio e fala, olha, a Netflix é onde você desova todas as coisas que você não se importa. É, pode ser que eu fico triste. A Netflix, ela ganha no volume, ela ganha na assinatura, não ganha necessariamente na qualidade do que ela bota lá no ar. Mas no Cloverfield, até no final do filme, quando foi acontecendo as últimas cenas e tal, é muito ruim você assistir o filme sabendo exatamente o que o cara vai fazer. Mesmo porque o final é muito parecido com o final do Vida, que é um puta filme de horror espacial, é do cacete, tipo, o monstro é foda, as situações realmente são muito fortes, é estiloso pra cacete, aquelas câmeras lentas e tudo flutuando no espaço. E não é um filme tão caro também, né? Não é, na verdade é mais barato até, tipo, ele tem uma cara de ser mais filme B do que esse, assim. O Cloverfield fica com o primeiro e o segundo filme, que são muito bons, são bem interessantes. São muito bons, é, exato, legais. Esse aí quer explicar uma coisa daquele universo que não precisava ser explicada. Não precisava, e outra, dá pra você explicar em uma frase o que ele quer explicar aí, sabe? Não é um filme, nossa, você precisa assistir esse pra entender o Cloverfield, não precisa não. E assim, assista a Solares. O Enigma do Horizonte é legal. O Enigma do Horizonte, que tá na Netflix, por sinal. É isso aí. Tem muito filme, muito filme interessante pra você assistir. Interessantes pra você assistir, que não são o paradoxo Cloverfield ali, porque não rolou. Exatamente, mas se você assistiu e quer discutir com a gente aqui, se esse filme presta ou não presta, vai que você gostou muito desse filme. Pode gostar também. Você pode explicar pra gente. Explica pra gente, vai que a gente não entendeu esse paradoxo. A gente tá aqui pra ouvir. Quero saber o negócio da mãozinha, é isso que eu quero saber. Eu quero um filme só da mão. Pronto. Filme assim. Curte o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.